Não, grita aí, galera! Aê! Perfeito, porra! Aí, Thiago, na frente do cruzão! Na frente do cruzão! É nóis, porra, mano! Aê! Aê! Ei, ei, ei! Abaixo o preço! Tudo! Ei, ei, ei! Abaixo o preço do Ei! 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 Legalizadura! 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 Uma entrevista... Ô tio! Você pode falar um pouco sobre a marcha de Jesus que está acontecendo agora? Tá acontecendo hoje, a marcha para Jesus! O senhor segue Jesus! Jesus está no seu coração? Você é ateu? Não sou! Ah, tá zoando! O cara é ateu, não está seguindo a marcha para Jesus, velho! Vira aqui, caralho! Vamos aqui, ó! Vamos passar aqui! Segue, segue! Aqui, ó! Não é ninaio, amanha. Que Эторорis, да! Porra, porra! Nãoza agora em cima do Oco구나! retirando a marcha para Jesus Venga, venga, venga! Venga, venga, venga! Ei, ei, ei! Nossa, o peito não é ruta! Ei, ei, ei! Aê, pô! Olha o choque! Olha o chefeificado, meu! A polícia, a polícia! Mentira! É mentira, eee! Caralho! Olha o choque! Ei, men, só de boa, pô! É nóis, mano! É nóis porra, para tudo. O Marobo apareceu. E fudeu os 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 Marobo apareceu. Vem, cavalo. Globura. Globura que o cara datou. O que é isso? Chep Inexplicável! Chep Inexplicável! Chep Inexplicável! Chep Inexplicável! Chep Inexplicável! Chep Inexplicável! Ei! Pano Guisa! Vai tomar no cu! Ei! Pano Guisa! Vai tomar no cu! Ei! Vamos ver seu gosto também! Vocês são ao gosto? Eu preciso comer, velho! Tem que andar aqui na avenida, cara! É pra parar! Vamos andar na rua, velho! É pra parar! Tiago! Toguro! Tiago! Toguro! Tiago! Tiago! Toguro! Tiago! Toguro! O mundo se assusta, na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, mudando Toguro inteiro! Um dia eu sou alguém! Que seja alguém maior! Compre migro dos seus! Toguro! 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 Quando eu aparecer! Ninguém consegue explicar! Ninguém consegue entender! Toguro! 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 Com o mega-shape sinistro! Ae! 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 Parar no mundo tio! E fudeu os maropo apareceu! E fudeu os maropo apareceu! E fudeu os maropo apareceu! E aí man, tá de boa? Mano eu preciso comer, eu juro pra não sei que eu preciso comer Fela, a gente tava andando aqui mano, um gorducho, barrigudo, pançudo Jogou um ovo na menina aqui velho, machucou ó! E você não lembra qual prédio que era velho? Foi branco ali, ficou um gordo lá em cima mano! Ah, vamos invadir aquela porra lá! Ah, vamos chegar a despesar! Ó, o sanitário é aqui menino! Vamos lá no banheiro, é aqui ó! É masculino! Ah, a gente invade! E aí Fela, vamos voltar pro Masp agora que eu vou dar os colantes e fazer mais sorteio mano! Caralho, bagulho louco hein tio! Você é louco mano! Aí, velhado interior, vou embora sei não hein todo mundo! Ah, vem embora mesmo? Vem da Bahia! Feliz pra caralho tio! Pessoal no mais feliz que pegar uma magrela com o osso bonito gringa! E aí? E aí? E aí? Galera, vou dar adesivo pra galera! Organiza uma fila aí! Caralho, o bagulho lotou hein! E aí? E aí? E aí? E aí? Galera? Faz uma fila aí indiana pra gente dar o adesivo? É aqui ó! Pé, a escorreria no evento aqui mano, a loja de suplemento Verde Vida me trouxe... Quantas coqueteleiras? Você trampa lá? Eu trampo lá mano, eu sou gerente, é uma rede de suplementos. Onde é que fica essa loja? Tem na avenida Santa Catarina e na avenida Morumbi. Se o cara falar ó, sou seguidor do Toguro, porque eu não julgo o seguidor, sou brother do Toguro, tem desconto lá? Tem 20% de desconto em qualquer produto. Você é louco mano! Onde é que tá o bagulho? Na avenida Santa Catarina e na avenida Morumbi. Morumbi. Só coçar lá ou manda no site lá. Qual que é o seu nome? Danilo. Danilo? E só faz venda pessoalmente, Instagram, só fala ó, tô... Só falar mano, eu quero a gente entrega também. Repete de novo aí pra ficar marcado. Verde Vida Suplementos. Demorou. Essa é uma rede ou tem uma loja só? Tem duas. Qual que é a sua que você trampa? Na avenida Santa Catarina. Se eu mandar a galera ir lá, você vai atender bem. Pode ir 20% de desconto e vai ganhar com o que você lê. Demorou? Eu vou sortear isso agora. Aí sim mano! Valeu hein mano, obrigado hein. Galera, eu vou sortear da seguinte forma mano. Como é que vai sortear agora? Mano, você tem 5 segundos pra falar 5 marca de suplementos valendo. Neonutri, Integral, Psyanomax, Probiótica e Música Emédica. Fala aí, onde é que é a sua loja? MR Suplementos, onde é que fica isso aí? .com e online, loja online. Loja online? Se eu colocar lá... MR Suplementos? Por que MR? Por que MR? É Mr. Suplementos. Mr. Suplementos? Você mora onde? Moro no Bom Retiro. Bom Retiro. Se eu colocar lá, pré-treino, respeito, vai ter? Em 15 dias, o cara disse que em 15 dias tá lá. Demorou, eu vou deixar lá na descrição. Só colar lá. Só colar lá. Ah, a sua loja é online, né? Mas vai ter? Vai ter. 15 dias. Tem de latex lá? De latex lá ainda não. Vai ter? Vai ter. Aí sim, hein, mano. Tamo junto, pô. Galera. Tem de latex lá na mente, cara. Tem de latex lá. Tem de latex lá, cara. Tem de latex lá. Tá tremendo aqui, ó. Tá doendo, tio? Você acha que não tá doendo, não? Eu que tô de latex lá. Vai desmontar, velho. Qual que pega mais? Vai desmontar, velho. Mas ele tá morrendo, velho. Esse aqui vai perder, ó. Vem me roubando, ó. Ataque pilético, cara. Tá com mal... Aí, deu toalada, tio. Mereceu, caralho. Essa brincadeira aqui, velho. Esse maluco ali é um... Foda, hein, mano. O maluco ali tá sério. Tá concentrado. Parecendo o Buda. Ó, já ri, ó. Tá concentrado no bagulho. Ó o samurai ali que tá chegando. Caralho, tremideira. O da regata branca tem que descer, né, não é? É, mano. Dá uma baixada ali. Dá uma roubando aí, gente. A outra ali, ó. Manda ele abaixar um pouquinho. Abaixa aí, mãe. A mãe é papai. Flexiona essa perna, mãe. E a mão. Flexiona a perna, né, mano? Flexiona a perna. Flexiona a perna. Flexiona a perna. Flexiona a perna. Se agacha assim. É bunda empinada. É. Ó o monge. O monge vai ganhar. Ó, o monge vai ganhar, ó. O monge vai ganhar, ó. Abre mais aí a roda aí, galera. Abre a roda aí. Abre a roda aí. Abre mais... É só uma mão pra cima e a outra inverte. Morreu. É a outra... Está errado. Está errado. Está errado. É isso aí. Está errado. Espera aí, vamos... Chega aí, ó. Está errado isso aí. Está errado. Está errado. Perna esquerda. Espera aí. Espera aí. Zero, zero. Ó, vocês não estão sabendo o bagulho. Espera aí. Cara, está muito complexo. Faz o mais simples aí. É isso aí. Contra essa, seu bagulho. Mais outra aí, já. Se levantar, você inverte. Mais outra aí, mano. Mais outra? Você achou difícil? Não, cara. Não, cara. Pode ser? Pode ser? Faz a outra mais fácil. Não morou? Você faz a outra mais fácil, não morou? Tem caminhar. É tipo... A perna que você está levantando, você vai levantar ao contrário da perna. Ah, perna direita. Levanta a mão direita aí. Sim, mesmo? Não, cara. Levanta a mão direita! Você tá na mesa, não. O cara aqui falou pra lá embaixo ele tá voando. Vai, um, dois, três e vai. Vai, vai. Pra frente. Não, pra frente. Bota a perna aí, ó. Calistenia! Brasil! Vamos, rapaz! Vai, 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 rapaz! Esse aqui tá tendo ataque, o maluco. Ih, cagou! Vamos, Calistenia! Vamos, Calistenia! Honrar essa porra, mano! Vai, mano! Correu! Chupa! Segura aí que o galera tá tremendo, hein! Vamos lá, chega! Vamos, rapaz! Quem vai pro MEC? Hoje eu posso. Segura! 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 Boa! 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 Brincadeirinha aqui pras meninas agora. Foda. Boa! 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 Boa, boa! Boa! os vídeos e tal. E a gente é tipo a garotada nova que já tem uma mente focada e tal pra isso. E é isso, gente. Quem puder dar essa ajuda, quem puder se inscrever lá. E o nome do canal, caralho? O nome do canal é Construindo Mutantes. Construindo Mutantes, mano. É nóis, porra. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu mesmo. É os dois, o canal dos dois? É. Ah, demorou, mano. Dá uma conferida lá. Tem mais quatro. Tem mais quatro pessoas? Cara, é quatro de quatro? Caralho, mas tamo junto, mano. É nóis. Vou falar pra galera, dá um. Construindo Construindo Mutantes aí, tipo vocês. É nóis. Dá um corre lá pros moleques, mano, que aqui tamo pra somar, tio. Tamo aqui pra somar nessa porra.